Como estáis? Superstar! Superstar! E se... Corri a o menor E eu quisermas que... Eu quisermas que... E se... Não me soltarias Más de mesas respiras Más de mesas respiras Donnie Cigar Somos o mundo é seu desejo Míram Míram Más de mesas respiras 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 E a luz da luz, mirá-me Mirá-me Só um acenticelo Mirá-me E a luz da luz da luz E a luz da luz E a luz da luz, mirá-me E a luz da luz Música Música E a luz da luz da luz Música E abraço com o sol de fogo Abraço 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 Abraço